Ser pai é amar, é cantar, é chorar, ser pai é sorrir, é cuidar e expressar A vida que Deus dá pra prover e sustentar De afeto, teto e pão, repartindo o coração, o coração de pai Ser pai é buscar, corrigir, perdoar Ser pai é abraçar, resgatar e sentir No peito a dor do filho e a alegria do seu brilho Nunca deixou, vai embora, não tem folga, não tem hora Quem é pai? Ser pai é sempre ter esperança e confiança É acreditar quando ninguém mais crê Ser pai é ter o coração de Deus É dar a vida pelos seus Sem nada em troca De receber Ser pai é buscar, corrigir, perdoar Ser pai é abraçar, resgatar e sentir No peito a dor do filho e a alegria do seu brilho Nunca deixou, vai embora, não tem folga, não tem hora Quem é pai? Quem é pai? Quem é pai? Mas quem é pai?